Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona. Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita, uma música que Luiz Gonzaga gravou. O nome da música é Tá Bom Demais. Tá bom demais mesmo. Pense numa música boa de se tocar na sanfona. Vamos aos acordes! Então pessoal, essa música é fácil e vai ficar mais fácil na nossa aula. Ela tá no tom de sol, o ritmo dela é baião, que já já eu vou mostrar aqui na sanfona, certo? E o primeiro acorde é o acorde de sol, que a gente vai fazer desse jeito ó, si, ré, sol. Depois teremos o acorde de ré com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Lá, dó, ré, fascinido. Depois teremos o acorde de si menor, que vai ser tocado dessa forma. Si, ré, fascinido. Depois teremos o acorde de mi com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Si, ré, mi, sol, sustenido. Teremos também o acorde de lá menor, que vai ser tocado dessa forma. Lá, dó, mi. Vamos ter também o acorde de si com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Lá, si, ré, sustenido, fá, sustenido. E por último, iremos tocar o acorde de mi menor, que será tocado dessa forma. Si, mi, sol. Ok, pessoal. Vamos ver aqui agora, como é que a gente toca os acordes dessa música aqui nos baixos. Lembrando, a música está no tom de sol e a gente pode tocar essa música no ritmo de baião, certo? Professor, como é que é o baião na sanfona? Um bem simples para tocar essa música é esse aqui ó. A gente vai fazer um toque aqui, dois toques aqui. Vai ficar desse jeito. E você vai fazer isso para todos os acordes. Sol, ré, mi menor. Tá bom? O primeiro acorde da música, pessoal, é o sol, que eu já estou aqui ó. Sol, sol maior. Mas como é que eu chego aqui? Eu tenho aqui a nota dó, certo? Aqui é sol e aqui é sol maior o acorde. Tá bom? Então aqui é sol. Depois teremos o acorde de ré com a sétima, que está logo em cima. Eu vou tocar esse botão com esse. Ré com a sétima. Depois teremos o acorde de si menor, que está aqui ó. Si, si menor. Depois teremos o acorde de mi com a sétima, que está logo abaixo. Mi, mi com a sétima. Depois teremos o acorde de lá menor, que vai ser tocado aqui ó. Tá bom? Lá, lá menor. Depois teremos o acorde de si com a sétima, que vai ser tocado aqui ó. Si, si com a sétima. E por último teremos o acorde de mi menor, que está aqui ó. Mi, mi menor. Ok pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música. Essa música tem um solozinho de sanfona muito bom de se tocar, certo? Eu vou tocar aqui bem devagarzinho e vou disponibilizar para vocês aí a imagem. Com as notas, os dedos e os acordes do acompanhamento. O solo vai ficar desse jeito, bem devagarzinho. Com as notas, os dedos e 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 os dedos. E aí, vamos lá. Mais uma vez o solo, um pouquinho mais devagar. O solo, um pouquinho mais devagarzinho e os dedos e os dedos e os dedos e os dedos. Ok pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música com o acompanhamento aqui dos baixos. Lembrando, aqui nos baixos, na hora do solo, a gente vai tocar... A gente começa tocando o sol, mas logo em seguida vai para o acorde de ré com a sétima. Depois a gente volta para o sol, depois a gente vai para a mi com a sétima. Depois teremos o acorde de lá menor. E aí vamos ter depois, dó maior. Aí sol maior. Ré com a sétima. E sol maior de novo. O solo vai ficar desse jeito, bem devagarzinho. Ré com a sétima. Ré com a sétima. Ok pessoal, vamos ver aqui agora como é que é a música cantada. Eu vou cantar aqui bem devagarzinho, vou tocar no teclado, vou tocar aqui nos baixos e vou dizer exatamente onde entra cada acorde, tá bom? Além disso, vou disponibilizar para vocês aí a cifra da música, que é a letra da música com os acordes do acompanhamento. A música vai ficar desse jeito. Ela começa com o sol. Tá bom demais. Tá bom demais. Aí já vai para ré com a sétima. Esse forró. Tá bom demais. Aí vai para si menor. E aí mi com a sétima. Chega, tá do jeito. Lá menor. Que não tem defeito. Ré com a sétima. Esse forró. Tá bom demais. E volta para o sol. Certo? E aí repete, né? Sol. Tá bom demais. Ré com a sétima. Esse forró. Tá bom demais. Si menor. Aí mi com a sétima. Chega, tá do jeito. Lá menor. Que não tem defeito. Ré com a sétima. Esse forró. Tá bom demais. Termina essa parte, pessoal. Canta essa parte duas vezes. Segue para o próximo verso. Aí vem tocando o sol. Nessa simetria. Ré com a sétima. Amanhece o dia. Dó. Sem pestanejar. Sol. Devagar e sempre. Ré com a sétima. Vou tomar os quentes. Dó. Pra não farrapar. Sol maior. Nessa forrosada. Aí vai para a si com a sétima. Toda essa moçada. Vai querendo mais. Mi menor. Quando chega nessa parte, pessoal. Vai fazer esse arranjo aqui. O que é que eu toquei aqui? Eu toquei. Mi. Mi bemol. Ré. Ré bemol. Dó. Certo? Quando chega nessa parte. Vai querendo mais. Aí depois desse arranjo, pessoal. Aqui só tem forró. Aí vai fazer sol. É do bom. Sol. Sol. Ré com a sétima. Esse forró. Esse forró tá bom demais. Aí vai fazer sol. Dó. Sol. Entendeu? Repetindo essa parte. Ele vai fazer mi menor. Vai querendo mais. Aí faz o arranjo. Aqui só tem. Aí eu já to do dó. Aqui só tem forró. Aí sol. É do bom. Sol. Sol. Ré com a sétima. Esse forró tá bom demais. Aí faz sol. Dó. Sol. Aí, pessoal. Depois dessa parte. A gente canta lá o primeiro verso. Que já é o refrão. Tá bom? E aí a gente faz o solo da música. Que a gente aprende aqui na aula. Ou seja. A música basicamente é isso. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte. Compartilhe. Se inscreve no canal. Comenta aqui o que vocês estão achando. Pode pedir música. Na medida do possível. Sempre será postada lá no canal. Tá bom? Lembrando. Quem quiser adquirir a nossa postila. Ou ter aulas comigo. De sanfona. É só falar comigo pelo WhatsApp. Que tá aparecendo na tela. Um abraço apertado. E vamos tocar sanfona. Porque sanfona não é difícil. Sanfona fácil. E vamos tocar sanfona.